Sejam bem-vindos a mais uma receita. Hoje vai ser uma torta de quitute. Uma delícia, galera! Vamos colocar então dois ovos inteiros para fazer essa torta. Primeiro vamos fazer a massa, tá bom? Vamos dar uma batidinha nesses ovos? Agora a gente vai colocar meia xícara de óleo. Gente, essa torta de quitute, muito gostoso! E uma xícara de leite. Eu tô colocando aqui uma xícara de leite em pó, mas quem não tem leite em pó pode colocar leite integral, mas sendo uma xícara, tá bom? Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva, viu? Se inscreva, dê o joinha, comenta, que vai ficar uma delícia essa torta. E uma colher de sobremesa de sal, vamos colocar, e duas xícaras de farinha de trigo. Hum, gente, já tá me dando fome. Essa torta de quitute, pra quem nunca fez, tá aí, ó, pra vocês. Vamos colocar outra xícara, sendo duas, né, ao todo. De farinha de trigo, duas xícaras. E vamos bater. Olha como fica a massa, gente. Vamos colocar também, uma tampinha de fermento em pó. A tampinha já dá, já dá o exato, né, que tem que colocar. Vamos bater. Vamos se inscrever, pessoal, no canal, pra vocês receberem mais notificações. Olha, esse que é o quitute, tá bom? Que é uma lata que a gente vamos colocar, ó, na tigela. Vamos colocar uma lata de quitute. Hum, gente, que delícia esse quitute. Também vamos colocar, ó, meia cebola ralada e um pouquinho de pimentão. Pra quem não gosta, né? Pra quem não gosta, não coloca. Mas eu coloquei aqui um pouquinho de pimentão. E eu coloquei também um tomate picado. Tá bom, ó? Um tomatinho picado. Eu coloquei aqui uma lata de milho. Mas se vocês tiverem uma lata de seleta de legumes, vocês colocam, tá? É que eu não tinha. E aqui meia cebola picado também. Agora vamos misturar muito. Olha que lindo, gente. Eu não coloquei quento, porque eu não tinha. Mas se vocês tiverem, põe quento, que fica uma delícia. Tá bom? Agora, no refratário, esse como ele é antiaderente, eu só coloquei um pouco de óleo, tá bom? Mas se não for antiaderente, vocês colocam untado com manteiga e farinha de trigo. A gente coloca primeiro a massa e depois recheia com quitute. Olha que recheio lindo, gente. Olha o cheiro. Tá uma delícia. Tá muito gostoso, gente. Só sentindo o perfume desse quitute. E vocês compram no mercado, tá bom? Essa latinha de quitute. E o restante da massa a gente coloca por cima. Gente, 180 graus no forno, tá bom? Deixa pré-aquecido. Pra quando vocês colocarem a torta, já tá aquecido o forno, tá bom? Olha, você espalha todinho o restante da massa. E vamos colocar no forno pré-aquecido. Olha lá. Vamos pôr e vamos deixar aí até assar. Quando dourar, você sentiu o perfume? Olha como ficou, gente. Deixa eu cortar pra vocês verem. Olha que delícia, gente. Olha, bem recheado. Levei pra um evento. Nos sobrou um pedaço. Pra vocês verem como ficou uma delícia. Gente, faz que vocês vão gostar. Deixa o comentário. Vamos se inscrever no canal. E a gente se vê por aí. Tá bom, galera? Tchau, tchau.